Esse daqui é o Jardim Botânico de Singapura. Eles trabalham com a criação de espécies híbridas de orquídeas. Começaram inicialmente com 700 espécies originais e agora já são mais de 2 mil espécies híbridas. E toda vez que eles recebem uma visita de uma celebridade, de algum representante de governo, eles criam uma espécie especificamente para essa pessoa. Tem aqui um espaço que tem todas essas espécies expostas que foram criadas exclusivamente para essas personalidades.